Camila, vamos fugir? Fugir? Vamos fugir? Vamos fugir. De juros, né, gente? De juros, pelo amor de Deus, tá todo mundo fugindo. Na saia desse celular, nem tem essa palavra. Se falar essa palavra aqui dentro, arrepia tudo. Vamos pagar a vista pra fugir dos juros. Vamos. E uma pressão. Olha, hein, negócio da semana. Só tenho 30 peças, Cris, de cada peça. Ah, é? Só 30? Só, 30 peças de cada peça. Olha, agora a gente vai começar a soltar carta, vai ficar sem mercadoria por aí, você vai ficar com corte sem telefone. O Elite você faz quanto, Camila? Kit, kit original, certo? 599 à vista. E eu tenho o viva-voz dele, patente alemã, 130 em duas vezes. Olha lá, gostou? Quer ver que outro? O Ericsson. 738, acredite, 419 à vista. Menino. Tá dando essa palavra, tá abaixo do mercado. Gente, não tem nem juros, nem preço, nem nada aqui dentro. Start-Up. Vamos começar um DPC? Vamos. É o DPC, especial, visor duplo, visor cristal líquido, entrada pra fone de ouvido e bateria 20 horas. Quanto? Lançamento. 299 à vista. Meu amigo, você vai vender celular feito água. E pra terminar, eu quero um preço de Start-Up. Start-Up. Vamos começar pelo 6 mil, vai. Tá. 599 à vista. Eu dou a capinha de couro. Gente, olha as capinhas. Eu levei uma de cada cor, porque as capas, eu nunca vi uma capa tão linda como aqui. A Cris comprou também. Gente, maravilhosa. Vamos nos 6.500? Não, deixa eu fazer surpresa. Deixa eu fazer surpresa, vai. Tá bom, vamos fazer surpresa nos 6.500. Liga pra cá. Olha, gente, é de arrasar. 6914-2600. São dois endereços. Aqui, Rua Bom Pastor, 1620 no Ipiranga, Rua Conselheiro Rodrigues Aves, 65, no Shopping na Rosa, segunda a sexta das 9h, 19h, sábado das 9h, 16h. Mais barato que isso. 30 peças de cara, Cris. Sabe o que você faz? Corre. Já. Vem. Se perder, eu te mato.